Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês uma Etion para criar esse efeito tipográfico que ele faz a sua foto se transformar em uma foto composta por palavras. Eu vou aproximar aqui só para vocês verem como que fica. Como vocês estão vendo, são as palavras que preenchem a parte mais escura da imagem. E aí no final você tem esse efeito aqui que olhando de longe você nem percebe muito, mas se você chegar perto você vai ver que tem um monte de palavrinhas aí formando a imagem. Para fazer download dessa Etion, o link está aí na descrição do vídeo. É só clicar aí para fazer o download. E aí depois que vocês fizeram o download eu vou mostrar para vocês como configurar aqui dentro do Photoshop. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica o painel de layers. No final você vai ficar com três folders aqui que compõem todos os efeitos. A imagem original fica intacta. Se vocês quiserem baixar essa imagem também para utilizar a mesma imagem que eu estou usando aqui no vídeo, o link para download dessa imagem também está na descrição do vídeo. E essa última pastinha aqui, ela oferece alguns efeitos duotônico que você pode aplicar aqui de maneira fácil. São efeitos bem legais aí com combinações de cor bem interessantes. Isso se você quiser dar uma customizada, deixar o seu efeito final aí um pouquinho diferente. E aí eu vou deixar aqui para vocês explorarem. É só ativar aqui a visibilidade da layer que vocês queiram. Para que o efeito seja aplicado. Então eu vou reverter isso aqui para a imagem original. E aí vou mostrar para vocês como que a gente instala e utiliza essa action aqui no Photoshop. Eu estou utilizando o Photoshop CS6 em inglês. Então caso vocês estejam utilizando o Photoshop em português eu não garanto que essa action que vá funcionar da mesma maneira. Mas se vocês quiserem fazer o teste deixem aí nos comentários o resultado aí dizendo se funcionou de maneira satisfatória ou não. Para compartilhar aí com as outras pessoas que também utilizam o Photoshop em português. Bom, eu estou aqui com a imagem aberta. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no menu Edit e depois vou clicar aqui em Presets e depois em Preset Manager. E aí aqui no Preset Type eu vou escolher a opção Patterns. E aí depois eu clico em Load. E aí aqui em Load eu entro lá dentro da pasta onde está a minha action. Só que aí eu vou clicar no arquivo .patch aqui para instalar aqui os patterns que são utilizados aqui que são aquelas palavras. Então eu vou dar aqui o Done. E agora eu entro aqui no painel de Actions. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui no canto direito do Photoshop é só entrar aqui em Window e depois clicar em Actions. E aí aqui dentro do painel de Actions eu vou clicar nessa pequena seta aqui no canto superior direito do painel. Vou escolher a opção Load Actions. E aí eu clico no arquivo .atn que está lá dentro da pasta. E aí eu clico em Open. Ele já instalou para mim aqui as Actions. São três Actions. A última é para aplicar o efeito duotone. E as outras duas elas são... é a mesma action só que para tamanhos diferentes de imagens. Se você estiver utilizando uma imagem pequena você utiliza essa segunda aqui. Mas no caso aqui eu estou utilizando uma imagem em alta resolução. Então eu vou utilizar essa primeira action aqui. Eu cliquei nessa action. Depois eu clico aqui no botão de Play Selection. E aí é só aguardar o Photoshop fazer a aplicação dos efeitos. Como eu disse antes é uma action bem tranquila de ser utilizada. Foi super rápido. Ele acabou de aplicar os efeitos. Eu vou entrar aqui no painel de Actions para vocês verem. E aí você tem dois folders aqui. Esse primeiro folder com as máscaras e os pernas aplicados. Aqui você tem a base. Que é esse fundo branco. Se a gente tirar a gente vai ver que vai ficar com a imagem como fundo. E as palavras estão aqui na parte escura. E aí a gente tem esse terceiro folder aqui. Que é o folder de Adjustments. Que ele faz alguns ajustes aqui. Tem até um efeito de cor aqui. Mas se a gente quiser aplicar aqueles efeitos duotone. Vou clicar aqui no painel de Actions de novo. A gente precisa clicar aqui na action de Add Duotone. E depois clicar aqui em Play Selection. É super rápido também. Já aplicou. E aí agora eu tenho todas aquelas opções que eu mostrei para vocês antes. Com efeitos duotone aí. Para utilizar em cima da minha imagem. E customizar aí o efeito final. Bom, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa action. Tenham gostado do vídeo. Se você curtiu essa action, curtiu esse vídeo. Por favor, deixe aí um joinha para a gente. Compartilha nas redes sociais. Deixe seu comentário aí dizendo o que você achou. E se você não está cadastrado ainda no nosso canal. Clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo toda terça e quinta por aqui. E a partir dos próximos dias vocês vão ver aí que vai aparecer uma pequena lojinha abaixo dos vídeos. Com alguns produtos aí. Se vocês se interessarem é só clicar para comprar. Esse produto ele é desenvolvido por uma empresa nos Estados Unidos. E não sou eu que estou armazenando aqui em casa. Vou fazer a distribuição nem a confecção. Mas são produtos que eu estou customizando e disponibilizando para vocês. Então se vocês acharem interessante. Vocês podem até dar algumas sugestões de produtos que eu possa customizar aqui. Fazer alguma arte e colocar à venda. E é isso aí galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês querem ver de produto. O que vocês querem ver de vídeo por aqui. Que nos próximos vídeos eu vou colocando para vocês. Tá bom? Então muito obrigado e até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.